Por que é tão relevante para a Escola de Magistratura do Pará falar de tecnologia? Porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico e nós precisamos fazer essa entrega da prestação jurisdicional com celeridade, com eficiência, é a eficácia de todo o processo. E hoje nós estamos nesse mundo avançado, no presente e precisamos sim focar na formação para que a gente possa fazer essa efetiva entrega. Doutor João, quer ter uma justiça digital, tem que ter servidores da justiça digitalizados e que saibam lidar com a tecnologia? Com certeza, hoje a gente trabalha com uma nova forma de se comunicar, de se relacionar, no mundo digital, principalmente pós-pandemia. E o papel da escola é muito importante para capacitar esses servidores e servidoras, juízes e juízas, para que consigam utilizar essas ferramentas e prestar a jurisdição, prestar a sua atividade da melhor forma possível. Quando a gente fala em capacitar servidores, e que é importante, a gente não está falando só de juízes, mas entender como é que vocês veem a formação dos servidores de justiça para trabalhar com tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial. Exatamente nessa formação, quando a gente chama e a gente convence a necessidade, essa humanização do servidor, porque a gente precisa mostrar a eles a importância dele. Servidor magistrado nesse processo de inovação diante da digitalização. Vai ter aula aqui de tecnologia, vocês vão ter curso de inteligência artificial? Com certeza, a gente já está ministrando cursos há dois anos aqui na escola, especificamente envolvendo inteligência artificial generativa, que é aquela que todo mundo quer aprender para produzir textos. E esse mês também, em setembro, a gente vai entregar um curso envolvendo essas habilidades que são extremamente importantes para todos. Sim, marcadora, como é que a senhora entende o uso da IA generativa, por exemplo, na justiça? A senhora tem em algum risco? Não. É por isso a formação. É por isso a necessidade da atuação da escola judicial. que nós precisamos mostrar ao humano, ao ser humano, a importância que ele tem, a responsabilidade que ele tem quando ele usa, utiliza a ferramenta, para que ele possa utilizar a ferramenta de forma correta, para que ele possa entregar a prestação judicial com a sensibilidade humana. Então, é por isso que nós, e aqui o doutor João, que ele coordena isso, que ele trabalha com isso, que ele mostra a responsabilidade que nós, enquanto servidores que somos, precisamos ter para melhor atuar. Então, não pode ser algo de forma automática, mas ele precisa ser o servidor, o magistrado, convencido da sua importância nesse mundo, nesse mundo digital. E aí o João traz isso, e assistir o curso dado pelo João e pela doutora Aline, gente, isso é fantástico. Isso nos convence da grande responsabilidade que é nossa, enquanto seres humanos, enquanto nós, servidores e magistrados, precisamos trazer e integrar para entregar. Então, a sensibilidade, sem dúvida. Doutor João, tudo magistrado tem que ser um programador? Não, com certeza não. Mas saber entender como usar as ferramentas, compreender o cenário em nível nacional e internacional que envolve tecnologia e inovação, hoje eu acredito que seja, sim, indispensável esse tipo de conhecimento e de habilidade. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial indica que uma das habilidades, até 2030, envolve tecnologia, Big Data e Inteligência Artificial. Obrigada. 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 Obrigada.